Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Padão e é o seguinte galera, tem mais um desafio aqui que saiu nessa temporada, é bem simples esse daqui também, mas eu quero mostrar pra vocês é o seguinte ó, marque um gol no campo de futebol no parque agradável então é isso daí, olha, é bem fácil, vou mostrar pra vocês onde fica então vamos, só vamos, é o seguinte, enquanto nós estamos indo, vamos jogar na equipe tumulto que em geral é mais fácil, enquanto nós estamos indo aqui, o ônibus não decola deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha, deixa o like e compartilha de novo, beleza? Valeu galera, vamos lá, assim que o ônibus decolar eu volto então é o seguinte galera, já decolamos aqui, eu já tô pulando, eu já marquei aqui vamos aqui em parque agradável, acho que vai gerar, eu caio lá porque acabou de sair esse desafio ele é bem simples esse desafio mesmo, ali vai ter um campo de futebol você vai simplesmente pegar a bola e vai fazer um gol mas vamos tentar chegar lá antes todo mundo, porque senão tem que ficar dividindo a bola vira drible, aí vira, já sabe como é que vira, aí vira uma confusão danada só pra gente poder conseguir chegar lá pronto galera, chegamos aqui em parque agradável, tá aqui, olha o campinho de futebol, a gente vai vir aqui ah, ninguém pegou a bola não, show de bola, então nós vamos nós só vamos, e vamos que vamos, e é gol, e é gol e é gol, é tetra, show viu como é fácil? tá aqui, vou marcar aqui a coordenada pra vocês direitinho o campo de futebol é bem simples D3, D3, beleza? você te ajudou, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal já compartilha com a galera e não esquece também de se inscrever valeu, um abraço, até um segundo gol é isso aí, valeu, um abraço, até o próximo vídeo fui! se inscreva no canal